Olá, eu sou o cidadão de bem, temente a Deus, heterossexual e de família tradicional. E eu tenho algo muito sério para falar para vocês. O marxismo cultural foi longe demais. Eles corromperam até a nossa festa tradicional do capitalismo, o Natal. Eu tenho como mostrar para vocês que eles criaram um símbolo comunista, o próprio Papai Noel. Como é típico do marxismo cultural, eles utilizam o Papai Noel para atrair as nossas crianças, tirá-las do nosso seio de família tradicional e comunistá-las. Isto não pode continuar e agora eu vou provar para vocês como o Papai Noel é um símbolo comunista. Primeiro ponto, o mais óbvio de todos, ele usa vermelho. Segundo ponto, ele usa barba. E não é qualquer barba, é uma barba longa, a Lacal Marx. Todo mundo sabe que revolucionários utilizam barba longa. Vocês já foram em faculdades humanas? Todo mundo lá tem barba, esse mundo de maconheiro, pé sujo, bicho grilo. Terceiro ponto, ele é gordo. Isto é o maior símbolo do estado inchado. Quarta constatação, ele utiliza trenó. Claramente alusão aos transportes alternativos não poluentes que não utilizam combustível fóssil. Bem, coisa típica desses ecoterroristas, ativistas, esse pessoal que boicota a grande indústria do petróleo. Quinto ponto, os animais que ele cria são viadinhos. E todo mundo sabe que quem gosta de viado, quem cria viado, é comunistas. Seus ajudantes são seres pequenininhos do tamanho de criancinhas. E não são anões, devem ser criancinhas mesmos. E todo mundo sabe que comunistas comem criancinhas. Olha o risco. Péssimo ponto, ele distribui presentes de graça. E quem está pagando por isso, todo mundo sabe, não existe nada de graça. Onde está cobrando os impostos, a Receita Federal está ali cobrando a nota fiscal desses presentes. Não tem nada disso. E todo mundo sabe que quem força o estado a pagar essas coisas, esse tipo de coisa, é comunista. Oitavo ponto, e o mais grave, ele invade casas no meio da noite. E todo mundo sabe que essa coisa de invasão de casa, é coisa de movimentos sociais. Que é batizado por comunistas. Nona prova, Papai Noel tem lista de quem foi bom e de quem foi mal. Quem tem licinha negra, vai perseguir pessoas, são comunistas. Décimo ponto, os empregados do Papai Noel são forçados a trabalhar num deserto gelado. E eu nunca ouvi falar que ele paga salários. Isso é uma clara alusão a Gulag, a Sibéria. Décimo primeiro ponto, eu nunca ouvi falar que Papai Noel criou qualquer tecnologia. Porém, ele dá de presente um monte de eletrônico. Isso é claramente uma alusão a China comunista. Que deve ser onde está a fábrica dele. Que cria suas versões alternativas de tecnologias ocidentais. Décimo segundo fato. Dizem que Papai Noel faz seus brinquedos com a própria mão. Artesanato é coisa de comunista. Décimo terceiro ponto, olha só. Acabou até nesse número de comunista. Papai Noel gosta de comer biscoito com leite. Bom, eu não sei se isso é coisa de comunista, mas a partir de hoje, na minha casa só vai ter torresmo e licor. Para encerrar esse vídeo, denúncia de uma maneira mais família, mais bonitinha. E não ficar vocês aí passando esse feriado de Natal tão tenso. Para vocês aí que vão queimar todos os símbolos do Papai Noel em casa. Aqui vai uma receita de salada de fruta presidencial. Na salada de fruta presidencial vai muita goiaba, muita laranja, muita banana que o presidente dá para a gente. E ano que vem vamos encolher o abacaxi que todos nós vamos ter que engolir. É, pensando bem, está me dando uma saudade da mandioca. Assinem o meu canal, eu sou um cara muito legal. Curtam também as minhas redes sociais.